A história da Nestlé começou no final de 1886 na Suíça, quando o farmacêutico nascido na Alemanha, Henri Nestlé, abriu uma empresa de produção de alimentos derivados do leite, lá na pequena cidade de Vevey. Seu primeiro produto, um cereal infantil para mães que não podiam amamentar, combinava leite de vaca, farinha de trigo e açúcar. E apesar de tudo, esse cereal foi um sucesso. Na época em que Henri Nestlé começou a sua empresa, uma empresa concorrente à Anglo-Swiss Condensed Milk Company foi fundada por dois americanos em Chen. Os americanos estavam prometendo uma alternativa segura ao leite fresco. Depois de mais de duas décadas de competição acirrada, as duas empresas em 1905 se fundiram e formaram a Nestlé. No início, a Nestlé mudou seus negócios para o exterior e abriu sua primeira fábrica americana em 1900. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ela conseguiu contratos milionários governamentais de leite condensado e chocolate. Ao final da guerra, a Nestlé já havia mais de 40 fábricas ao redor do mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Nestlé estava ganhando dinheiro dos dois lados da guerra. Ela assinou um contrato com o governo alemão e também assinou um contrato com o governo americano. Mas como nem tudo são flores, a maior empresa de alimentos do mundo envolveu-se em uma série de polêmicas. Para os meus, o melhor, leite ninho. Leite ninho é leite puro, mais gostoso, com todas as proteínas, sais minerais e vitaminas indispensáveis às crianças e adultos. Nos anos de 1970, a Nestlé promoveu agressivamente sua fórmula infantil em países menos desenvolvidos, visando especificamente os mais pobres. Ela fez parecer que seu leite artificial era tão bom quanto o leite materno, o que não era verdade. A maioria dos países que a Nestlé focava, principalmente os da África, não tinha nem mesmo água limpa. Então era preciso ferver a água antes de misturar com o leite em pó. Porém, devido às baixas taxas de alfabetização, muitas mães não sabiam disso e misturavam a fórmula infantil com água poluída, colocando as suas crianças em risco. Como o leite artificial era caro, as mães também tendiam a usar quantidades menores do que o necessário. Só que isso causou um problema. As crianças estavam tomando quantidades inadequadas do leite em pó e estavam ficando desnutridas. Mas a Nestlé não se importava com isso. Ela não se importava com ninguém, na verdade. A única coisa que ela realmente se importava era com os lucros. A amamentação, um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento do bebê, principalmente em áreas não higienizadas, foi deixada de lado. A Nestlé fez exatamente o que a indústria de cigarro fez. Pagou médicos para dizer que sua fórmula infantil fazia bem para a saúde, enquanto o leite materno fazia mal. Ela chegou até mesmo a contratar enfermeiras na Ásia e na África para dar amostras grátis em hospitais e maternidades. Quando as mães ganhavam alta do hospital, o leite artificial já não era mais de graça. Mas como ele havia interferido na amamentação, as mães teriam que continuar comprando. A Nestlé criou a necessidade onde não havia e convenceu as famílias de que seu produto era essencial para uma vida saudável. Mas os executivos da Nestlé, não está claro quantas vidas foram perdidas direta ou indiretamente devido a essa campanha de marketing. Mas de todo jeito, a Nestlé não se importa. Por isso, em 1981, a OMS estabeleceu novas regulamentações e nenhuma companhia pode mais comparar o leite materno com qualquer leite artificial. Mas nem mesmo essa regulamentação atrapalhou a Nestlé, porque ela simplesmente mudou as suas campanhas de marketing para lugares com menos restrições. E mesmo após milhões de pessoas boicotarem os seus produtos, ainda havia relatos de médicos promovendo a fórmula infantil. Qual a primeira coisa que os humanos precisam para sobreviver? Além de comida, água. É por isso que os negócios de água podem ser bastante lucrativos. A Nestlé é a maior produtora de água engarrafada do mundo. Mesmo assim, com todo esse potencial, ela foi processada por uma empresa de Chicago, com alegações de que 5 galões de água mineral nada mais eram que água da torneira. Segundo a denúncia, a Nestlé havia comprado um tanque de água da torneira por 10 dólares, engarrafado e revendido por 50 mil dólares. No Paquistão, em 2013, foi revelado que a Nestlé estava desviando água potável de vilas e cidades, e em seguida engarrafando essa água em suas fábricas. Ela então revendia essa água de volta para as mesmas pessoas de que havia roubado. Com isso, as pessoas na cidade foram forçadas a beber água suja, causando um monte de doenças, porque elas não tinham dinheiro para comprar água limpa, que na verdade deveria ser delas. Ou seja, a Nestlé simplesmente roubou a água dessas pessoas e ainda vendeu para elas a água roubada. Mas se você pensa que as polêmicas da Nestlé acabaram, você está enganado. Todo ano, mais de 3 milhões de toneladas de chocolate são consumidos. Mas de onde vem a safra de cacau? Uma boa parte da safra de cacau é cultivada na África, incluindo a safra usada pela Nestlé. O problema é que cacau é caro, e trazer e vender o cacau da África não é uma tarefa barata. Na verdade, consome uma boa parte do lucro. Então, para aumentar o lucro, a Nestlé começou a comprar cacau e fazendas que usavam o trabalho infantil forçado. O cacau dessas fazendas era muito mais barato? Ninguém suspeitaria que uma empresa tão grande como a Nestlé compraria cacau dessas fazendas. E todo esse esquema estava indo bem até o ano 2000, quando um relatório foi divulgado dizendo que a Nestlé estava comprando cacau de fazendas que usava o trabalho infantil forçado. Após essa denúncia, a Nestlé prometeu que nunca mais compraria cacau dessas fazendas. Mas apenas prometeu. Ela continuou comprando cacau de fazendas ilegais, irritando ainda mais as pessoas que já não gostavam da Nestlé, deixando as pessoas ainda mais zangadas. É o seguinte, cara, a Nestlé é simplesmente a maior empresa de alimentos do mundo. Além de si, também é a melhor empresa para se trabalhar na Europa. E também é a maior empresa de água engarrafada no mundo, cara. Tem mais de 330 mil funcionários, mais de 400 fábricas espalhadas no mundo. Então a Nestlé é uma gigante, entendeu? Não tem como falar que é boa a Nestlé. É uma empresa meio bacon. Não é, cara. A Nestlé é um puta negócio, cabulosaço. Entendeu? Só que tem rações polêmicas, né? E as polêmicas, por inteiro que pareça, não é muito falada. Todo mundo conta a história da Nestlé, fala Nossa, como a Nestlé teve uma ideia magnífica. Não sei o que, teve dois irmãos americanos e tudo mais. Eles trabalharam, lutaram. Teve toda aquela história sofrida que todo mundo conta, né? Mas não fala exatamente os perrengues, as polêmicas que as empresas têm. Então esse vídeo foi exatamente para isso, para mostrar um pouquinho, só uma pitadinha de sal ali das polêmicas da Nestlé, entendeu? Então é nóis e... Salute! Eu não sou daqui, Aí é só! Eu não tenho amor, Aí é só! Eu sou da barriga...